Olá galera, beleza? Eu sou o Pew e nesse vídeo galera nós vamos continuar aqui a explorar esse mundo gigante aqui da nossa série Que eu não sei falar o nome direito, sempre que eu falo eu pronuncio errado E olha só o que eu quero mostrar aqui antes de tudo Esse meu cavalo não tem vida infinita cara, olha, eu vou dar aqui Algum, não, não deu Eu vou dar umas espadadas dele pra vocês verem que ele perde vida, quer ver? Pera aí, já dá Olha, viu? Ele não é infinito cara, eu achei que ele era Mas não, ele perde vida sim, só que demora, mas perde É, eu tô magoado cara, acabei de descobrir isso, achei que ele não morria Deixa eu ver aqui se ele consegue Ele recupera rápido, ele não perde tipo vida aqui pra essa coisa aqui Que ele recupera mais rápido do que tomar dano E eu que comecei a tomar dano ali Bom, eu achei uma coisa aqui que eu já vou mostrar, não vou mostrar agora não É muito bom cara, é muito show, show E eu andando por aqui eu achei essa coisinha aqui ó Essa coisa de, sei lá Coisa de areia Eu nem sei o que que é isso aqui Eu quero ver antes de ir naquela coisa ali que tem Tem umas vinhas ali, eu tô curioso Tá, aqui acho que não vai ter nada Só uma coisa tipo de poço Ô, onde você tá indo ó Volta aqui cara Tá doido mano Tá doido Bom, eu vou só fazer um buraco aqui pra ele Pra ele não fugir E Sai, deixa eu sair Não, eu tenho que sair Será que eu consigo? Será que dá pra sair? Não, não vai dar né Droga Droga, droga Já sei, vou fazer isso aqui Ah, já Ah, vou ter que sair do mesmo jeito Isso, pronto Vamos só ver o que que é essas vinhas aqui cara Eu nem vi o que que é Eu acho que é alguma coisa legal Se não for eu vou ficar magoado Vou ficar magoado se for inútil Olha, tem até a escada aqui cara Tem que ser algo Tem, tem, tem que ser Não Tem, tem que ser algo Eu tava pensando no que falar pra esse Eu tava pensando no que falar nesse vídeo aqui Que assunto Que tipo Preciso falar sobre alguma coisa Pra não precisar fazer Caracol Car Pera Sai daqui zumbi Velho do céu Que isso, mano Pera aí Deixa eu ver se não vai ter nada aqui, né Não vai ter uns bichos querendo me comer Querem Me comer Ah, esquece Então Então Deixa eu ver isso aqui O cara tá sendo destruído, mano Ah, sério Sério que você descobriu isso Por que que tá pegando fogo? Por que que o cara construiu uma coisa Nossa, tem quartos até Pera aí Preciso de alguma coisa aqui pra subir Vou pegar isso aqui Vou jogar água nessa coisa aqui, cara Não quero que pegue fogo, não Quero não Ah, não Eu que caí Olha que boa 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 Olha lá Não adiantou pra nada a minha madeira Droga Vai Água Não vou cair Isso Oh, não vai conseguir me acertar aqui não, hein Não vai não Pode ir embora São proibidos esqueletos aqui Normal, os caras tão ali mesmo me esperando Ah, eu tenho Eu tenho flecha Seus trouxas Caramba, cara Eu consegui enviar ainda o vídeo de ontem Achei que Mas vocês são Eu odeio vocês Eu odeio mesmo Ah, véi Sai daqui Isso Boa Mata seu amigo, hein Pera aí É spawn de esqueleto Nossa Eu desci totalmente É spawn de esqueleto Tem que destruir aquilo ali Senão os caras vão São bandicamp Isso Fiquem se matando É muito massa Matar só com Com uma Com uma espadada Ah, cara Vai Eu odeio você Morre Deve ter algum Outro spawn aqui, ó Deixa eu ver Deixa eu ver Cadê você? Vem aqui Diamante, cara Um diamante no meio da água Meio esquisito Bom, não é tão esquisito assim Mas espero que não seja Nenhuma trap Eu quebrar o diamante E sair um monte De TNT explodindo Olha Nossa, não parece Tipo, tanta coisa boa Aqui É bonito esse lugar Ué 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 Não tem bloco Coisa de MC Edit Que droga, cara Bom, eu vou continuar falando o que eu tava falando Eu acho que tem que deixar isso aqui Quei... Ah, não vou ficar aqui não Eu acho que tem que deixar isso aqui queimar Pra poder, tipo, revelar um Um caminho secreto Eu tava pensando no que falar nesse vídeo, cara E eu... E eu decidi falar sobre Uma coisa meio... Meio estranha Bom, não é estranha É... Tipo, meio esquisito Esquisito Meio... Não, também não é esquisito É meio... Pô, como que eu falo? Meio... Meio... Não sei como eu digo É coisa meio que não tem muita coisa Sei lá Ah, deixa eu tentar falar o que é É tipo, quando eu... Deixa eu tentar imaginar aqui Como que eu vou falar Pra eu poder falar Quando eu não tô gravando Eu penso no que falar durante o vídeo Tipo Ah, eu vou... Eu vou falar sobre esse assunto, cara Eu vou... Eu vou falar isso aqui Aí vai ficar engraçado Uou Uou, acho que show Eu tenho flecha Vou tentar fazer isso aqui Eu tenho impacto 1, cara Deseja em sorte Aí fiz merda já Eu ia tentar pular ali Então, como eu tava falando Eu vou... Eu vou falar isso aqui Eu vou... Vai ficar show, mano Eu vou... Vai ficar legal o vídeo Vou falar sobre esse assunto aqui Muito interessante, cara Eu vou fazer essa piada Mas, cara Na hora que eu vou gravar Eu esqueço de tudo Que eu penso, cara Eu não consigo falar nada Eu não consigo Pensar em algo pra falar Tipo, surge alguma coisa assim Parece uma TNT Nossa Nossa Ah, não Tem bruxa aqui, cara Odeio bruxa Odeio bruxa Odeio bruxa mesmo Bruxa é... Bicho ruim Bicho mal Nossa Nossa, é spawn de bruxa É melhor eu subir lá Antes que... Que venha mais Eu acho que é spawn de bruxa Nem sei, nem vi Eu acho que seja, né Tá parecendo uma... É... É spawn de bruxa Oh Sai daqui, cara Sai daqui Eu não gosto de você Eu não gosto de você Eu não gosto de você É sério Ai o que que vem Vem um zumbi e te mata Ótimo Muito legal isso E é exatamente o tempo Pra te deixar Com meio coração, mano É muita sacanagem Melhor fechar aqui Antes que um esqueleto Vem e me mata Só vou tirar um print Pra... Se eu morrer sem querer Pra algum esqueleto Bom Como eu tava falando É... Sobre... Aquilo lá de amante? Não, não é não Eu achei que era Eu virei assim Porque de lado As coisas ficam maiores Tá vendo? Que é lá Olha o tamanho da madeira ali Vermelha Que eu coloquei Agora Olha agora Maior, né? Com essa divisão Que tem no Minecraft Acho que é inspirado Na vida real Eu acho Sai daqui Sai daqui Desgraçada Vou ver Eu vou ver aqui, ó Eu tô Tô com trauma Eu tô com trauma Porque explodiu lá Ó Porque explodiu a Força Inquebrável Não Nem vou querer Nem vou querer Nem vou querer Peso pelo Inquebrável Não Nem vou querer Nem vou querer Porque explodiu a TNT Ah, desgraça Caramba, cara Na moral Odeio mesmo Agora eu reforço E aí, velho Eu falo errado as coisas Não consigo Me expressar direito Pensar no que falar Quando você vai gravar Não é o mesmo que gravar Quando você grava O vídeo vai ficar uma bosta Vai ficar uma análise Não que eu ia conseguir Fazer um vídeo bom Mas fica pior do que eu ia antes Deixa eu fazer aqui Cara, eu não queria ficar aqui Só esse vídeo inteiro Vai ficar ruim o vídeo Vou matar aquele creeper ali Deixa eu só Não explode Estou dentro da água Mas não vai tomar muito dano Eu acho Ou Ou só não quebra os blocos Mas dano dá sim Não sei, mano Mistérios da vida Tá, aqui tem terra E água Que novidade Cara, é uma ponte Ponte do que isso aqui? Sei lá Nem sei porque Que tem isso aqui Coisa mais Sem utilidade Então, cara Era só isso mesmo Que eu queria falar Eu tenho certeza Que eu ia falar Mais coisas sobre esse assunto Mas eu esqueci Tipo Na hora que Sabe os encerramentos meus Que eu sempre faço errado Que eu Que eu sempre fico repetindo Cara, na minha cabeça Eu faço certo, cara Não que eu sou louco assim E penso que eu faço certo Assim Que quando eu vou Eu penso Nossa, quando chegar o encerramento Que susto Quando eu chegar o encerramento Eu vou falar isso E é isso aí, galera Fui, tchau Coisa assim Aí, na hora que eu tô fazendo Eu saio aqui Essa merda Bom Não sabe o que eu tô pegando diamante Eu tenho diamante infinito aqui Já tenho, ó A minha Minha piquera tem fortuna? Não Não tem fortuna Se eu me lembro Eu tinha Eu acho Nem sei Tô com falta de memória Perda de memória Falta de memória Bom Vamos subir lá Não quero deixar assim Opa Agora eu vou ajudar aqui O fogo Pronto Vamos embora agora Eu quero mostrar pra vocês A coisa que eu achei, mano A coisa que eu achei É show 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 Será que não tem nada de De escondido aqui, não? Tem nada de escondido aqui, não? Ah, não Tá Vou embora então Vamos embora, galera Vamos embora Vamos embora Antes que eu fique aqui Muito tempo sem falar Eu vi de ficar Chato Não entretenho Não faz nada E eu não lembro Pra onde que é a saída Vocês lembram? Acho que é por ali, ó Tá com um monte Não, ali foi por onde eu subi Aquela vez Ah, eu lembrei como que é Mais ou menos o lugar de saída É um É um buraco Porque isso aqui é uma caverna Como é óbvio Então vai ser um buraco Ué, cara Onde que era? Oxi Deixa eu só vim aqui pra ver Cara, onde que era, mano? Tô, tô perdido Bom, onde que eu vim? Na hora que eu cheguei aqui Eu vi a coisa pegando fogo Então é mais ou menos aqui pra cima, né? É, deve ser aqui, ó Ai, oxi Aí sim, hein? Aqui, ó Eu vim pra cá antes Aí eu vim aqui Nossa, eu sou muito gênio Eu lembro das coisas Eu sou profissional Tá de noite? Se tiver de noite a gente já dorme aqui Deixa eu só ver É, tá de noite mesmo Eu vou dormir aqui pra não ter risco nenhum de morrer Tô afim de morrer, não Tô perto de um lugar legal Que a gente vai explorar no próximo episódio, só Sai daqui, mano Por que será que tem uma cama aqui? Vou retirar isso aqui pra ver É, não tem utilidade Não tem Acho que é pra você pegar uma cama se você quiser Por que que o cara fez isso? Não sei Eu quase esqueci do meu cavalo Ah, eu tava lembrando do nosso cavalo antigo Cara Eu não vou mais usar ele, não Eu Eu Solucegue Eu achei ele Eu Tava em uma Olha o que que eu achei ele, ó Não é a mesma coisa de antes, não É diferente Não é aquele Aquelas ilhas lá Cara, eu, tipo Achei ele Ele tava numa vila Perto dessas coisas aqui de Não esse, mas um outro lá Que a gente foi em uns episódios assim Ficou E E tinha uma vila cogumelo e tal Isso aqui é É onde que a gente estava antes É bem perto isso aqui Bem perto mesmo Aqui do lado Ele tava lá numa vila que tinha um Ah, eu sei lá como explicar isso Você viu, cara, como que é Eu não consigo explicar as coisas direito Bom, aqui tem comida Pelo menos minha comida tava Cabana, só tinha quase um pack Depois eu vou pegar essas comidas aqui Vou, agora não Agora não Aqui é bonito, né Olha a grama Bonita Bem bonita Nossa, cara O vídeo já deve tá enorme, cara Eu só vou deixar aqui mesmo o vídeo Mas olha só o lugar Que bonito que é Eu não sei Vai ter uma Wonder aqui, cara Isso eu sei Vai ter uma Wonder aqui Mas eu não vou pra lá Pra onde eu acho que é a Wonder agora Nesse episódio Oxi Porque Não quero mostrar no chat aqui No próximo vídeo Deixar sem coisa no chat Que é legal Aparecer no chat Se fala Caralho Eu vou ficar aqui mesmo Bom, galera O vídeo vai ficando por aqui Quer ver que eu vou errar de novo A finalização O vídeo vai ficando por aqui Eu já tô terminando aqui Já tá ficando grande Vou Não pode Fazer vídeo muito grande Se não demora Demora muito pra enviar Vou descer no meu cavalo aqui Vou ficar matando uns porcos Pra poder pegar comida Ou outras Ou vaca também Não quero gastar a espada não Morre, mano Aí Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Peço que vocês Cliquem no like aí Pra mostrar que gostaram E se quiser comentar algo aí Comente que eu vou responder Bom, é só isso mesmo Que eu tenho pra falar Eu já ia repetindo aqui de novo Espero que vocês tenham gostado É bom É só isso mesmo Tchau Não errei É, na verdade eu errei Mas não muito Mas não muito Melhorou Melhorou um pouco Boa, Pio Boa Você tá conseguindo Daqui a pouco Você vira um Um profissional De De entreter as coisas É Não Então